Fala pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece, seu amigo de sempre, preparando aqui a ficha para falar para vocês as notícias. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junto, lápis aqui também, e vocês que estão conosco no canal. Nosso muito obrigado a todos os inscritos de ontem, hoje e sempre. Muito bem, indo para as fichas, uma notícia que foi divulgada nesta semana à tarde, no status do WhatsApp, deve ter sido aí, por volta da quarta-feira passada, e foi divulgada até pelo vereador Alessandro Maraca, aqui em Ribeirão Preto, até um forte abraço a ele, de que, cadê aqui? Que a Prefeitura Municipal, bom, a primeira vez que eu vi, que ele postou, mandou um vídeo também, que veio na galeria, porém, tinha sido divulgado no próprio status dele do WhatsApp, de que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto teria tentado novamente, sem licitação, contratar um serviço de tapa-buraco. Aí, se eu não me engano, na última quinta-feira, anteontem, aí ele postou um novo vídeo, a gente recebeu na galeria, postou no status do WhatsApp, e aí, ele formou que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, né, dos vereadores, a Câmara interviu, e essa contratação foi barrada. É estranho, né, porque para licitar, para ter esse tipo de serviço de tapa-buraco, etc., tem que ter licitação, as empresas têm que abrir concorrência, as empresas que prestam esse tipo de serviço de tapa-buraco, no caso, têm que concorrer, é aquela que tiver a melhor proposta, se não tem cambalacho, dá o melhor serviço, sendo contratada pela Prefeitura. Agora, o mais estranho ainda, né, que aqui ninguém julga ninguém, a gente apenas leva informação e tenta analisar, trazendo para você também analisar, porque isso agora, né, época de pandemia, época que tem que economizar dinheiro, etc., e tal. O que vocês acham sobre isso, hein? Eu volto já, tem mais, chique na bota! Uou!